O volume de chuvas foi intenso esse fim de semana em Piracicaba. O índice registrado nos três últimos dias foi maior que todo o mês de dezembro. A cheia do ribeirão Piracicamirim atingiu casas e deixou famílias desabrigadas. Eu estive lá para ver de perto essa situação. Assim como em toda a região, as chuvas não deram trégua esse fim de semana em Piracicaba. Na tarde de ontem, o ribeirão Piracicamirim transbordou, atingindo bairros próximos. Várias famílias perderam praticamente tudo. Ali o barranco caiu, foi que detonou tudo mesmo, entrou tudo dentro das casas, tudo alagado. Perdemos bastante coisa, tem bastante família lá também que perdeu. Perdi colchão, perdi guarda-roupa, a água chegou até o quadril. A Jane conta que por volta do meio-dia a água começou a inundar a casa da sua cunhada que mora no Jardim Maracanã. E quando foi sete e meia da noite, já não tinha mais o que fazer. Era barro, lama e a gente foi tirando, foi tirando, estamos limpando e vendo o que perdeu e tentar salvar o que ainda tem. Essa instrumentadora cirúrgica mora na rua Cotia, no bairro Água Branca. Há 20 anos ela deixou a família encharqueada para trabalhar e tentar uma vida melhor em Piracicaba. Em poucas horas, tudo foi perdido. Chorei muito, você perder sua casa, uma vida construída em 20 anos, você perder em uma hora. Só de sexta a domingo, o volume de chuvas foi de 162,95 milímetros, índice esse maior que o registrado em todo o mês de dezembro. Assim como o ribeirão Piracicamirim, o famoso rio de Piracicaba também atingiu um nível expressivo. No sábado, a coluna d'água subiu para 2,15 metros. Já no domingo, esse número saltou para quase 5 metros. A Defesa Civil informou que segue monitorando os rios que percorrem a cidade. E caso haja um alerta de novas enchentes, a população será comunicada. As chuvas mais fortes passaram, porém tem previsão de chuvas ainda até quarta-feira, depois vai voltar a pancada de chuva, que vem geralmente à tarde, por causa do calor. Mas mesmo assim a população pode se manter tranquila quanto a alguns efeitos? Por enquanto, a gente tranquiliza a população. Assim, se voltar a chover forte e a subir os níveis do rio, a gente vai avisar novamente a população. Enquanto isso, quem já sofreu com essa situação, só resta contar com a ajuda dos amigos para seguir em frente. Um monte levou roupas para lavar, que a roupa está um barro só, porque pelo menos para tentar salvar umas roupas, porque como eu disse para você, eu estou só com a roupa do corpo.